Celebrai com júbilo ao Senhor Vós todos moradores da terra Segui ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cântico Sabes que o Senhor é bom É bom demais Ele é a sua vontade E a tua fridelidade E geração a geração Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, todo mundo celebrando ao Senhor Vamos lá, Joãozinho Vamos lá, Isa Todo mundo celebrando o quê? Celebrai com júbilo ao Senhor Vós todos moradores da terra Segui ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cântico Sabes que o Senhor é bom É bom demais E a tua fridelidade E geração a geração Aleluia, glória e aleluia 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 Os que confiam no Senhor São como fontes de cião Que não se amavam Mas permanecem para sempre Com tudo em volta de Jerusalém Estão as fontes Assim é o Senhor Em volta do seu povo Com autoridade Autoridade e poder Todo mundo em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos fortes Calem-se Calem-se diante Veio da terra Dobre o seu E ligam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos fortes Diga que não dá sem Jesus Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não, 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 não Mais uma vez os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor Foram os montes de Senhor Se não se amaram Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Senhor Autoridade e poder No domingo em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei do só Fale-se em diante Fale-se em diante Vem da terra Pobre cheio com as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei do só Fale-se em diante Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra viver, não dá Aleluia Louvado e exaltado seja o nome do Senhor E aí, gostou desses louvores? Emendamos um louvor no outro Cantamos dois louvores e um louvor só Que coisa linda, mas isso que é bom A gente poder louvar o Senhor Não importa com formalidades A gente poder se colocar na presença de Deus Com liberdade, amém? Vamos cantar mais uma canção Vamos cantar essa canção, essa canção chama Ousado amor, vamos louvar E adorar o nome do Senhor, amém? Antes de eu falar Tu cantava só Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as doentes Em nome Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Antes de eu falar Tu cantava só Sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste Tua vida Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus 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 Traz luz para a sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Por que deixar Por que deixar As morrer em nave Obrigado Jesus Por esse momento de louvor De adoração E de adoração De adoração Que esteja Que esteja Assistindo a esse culto Que o Senhor Esteja abençoando Que o Senhor Esteja cuidando Que o Senhor Esteja alcançando A vida de cada um A Deus Porque nós sabemos A Pai Que tudo que nós Falamos a Pai Não volta Senhor Vazio Por isso a Deus Nós lançamos Palavra a Pai De honra E palavras de glória Ao Teu Santo Nome Seja o Senhor Engrandecido Seja o Senhor Exaltado Para a honra E para a glória Do Teu Santo Nome Receba Senhor Este louvor No nome de Jesus Amém E graças a Deus Oi, crianças! Tudo bem? Aqui a Tia Laura E a Júlia E hoje nós vamos embarcar num avião Viagem! Quem quer ir com a tia, levanta a mão! Agora você já louvou? Quem louvou, levanta a mão! Eu! Quem pulou bastante? Eu! Quem já orou? Eu! Então você também já fez tudo isso, hein? Que legal! Agora, respira fundo! Senta no sofá, senta no tapete e vamos começar a nossa viagem! A viagem no balão da Bíblia! Vem com a tia, vamos com a Júlia as duas juntas! E a nossa história hoje vai começar num lugar bem bonito! Um templo! Quem sabe o que é um templo? O templo é uma... Igreja! O templo é uma igreja, crianças! E nós vamos falar do templo chamado Formosa! Cadê a minha ajudante, o templo? Ela foi buscar o templo, olha lá, chegamos lá! Uh, chegamos no templo! Crianças, vocês estão vendo ele aí, ó! Ah, olha ele aqui, ó! O templo chamado Formosa! Olha como ele é bonito, crianças! Tá vendo? Antigamente, esse templo, as pessoas entravam pra gente, pra orar! Igual quando nós voltarmos, quando a gente voltar aqui, falta só isso aqui, ou isso aqui, pra gente voltar todo mundo junto pro Nasaquiles! Então, você também vai vir, vai vir pro nosso templo! E nós vamos louvar ao Senhor! Só, crianças! Nesse templo, antigamente, as pessoas que tinham uma doença não podiam entrar na igreja, você acredita? Graças a Deus, Jesus Cristo já veio, né, crianças? E agora, quando Jesus Cristo veio, a gente pode vir e Jesus já muda a situação, né, filha? Sim! Então, tinha um homem, dodói, ele já tinha 40 anos da idade, da tia Laurinha, olha! Só que o bichinho, ele era coxo, crianças! Ele era um deficiente físico! Cadê ele, Júlia? Pega pra gente ver! Júlia foi lá, foi lá, olha lá! Olha, crianças! Alventa, alventa, alventa! Cadê o coxo? Cadê o coxo, Júlia? Peraí que a tia vai buscar! Vamos lá! Vamos lá, crianças! Abaixou, abaixou, abaixou! Chegou, chegou! Olha ele aqui, crianças! Olha! O pobre homem, o coxo, crianças! Ele ficava sentado na porta do templo, esperando as pessoas passarem pra pedir uma ajuda, pra pedir um auxílio! E nesse dia, quem foi entrando, Júlia? Pega lá pra gente mostrar quem foi que entrou nesse dia pra fazer oração! Olha lá! O Pedro e João, crianças! Eles foram lá naquele templo, chamado Formosa, pra orar! Quando chegou lá na porta, ele viu aquele coxo, crianças, que tava triste, porque ninguém falava com eles! Mas Pedro e João falaram com eles! Sabe o que foi que Pedro e João falou? Ele virou pra ele e falou assim... Cadê o coxo? Quando foi, pegou assim na mão de Pedro e João? E ele falou assim, ó... Agora, eu não tenho nem ouro, nem prata! Olhou para o coxo e falou assim... Aquilo que eu tenho, eu te dou! E o que é que ele tinha, Júlia? Muita... Fé! Ele tinha muita fé, crianças! E quando temos fé, o milagre... Acontece! O milagre aconteceu, crianças! Então, ó... O coxo, de repente... Voltou! Ele ficou em pé! O pé! Ai, que legal, crianças! O coxo ficou em pé! Isso, ele nasceu, ele já nasceu, dodô, e crianças, ele não se levantava! E depois de 40 anos, porque ele creu, ele teve fé, ele ficou em pé! Então, o que é que aconteceu? Ele começou a pular, a pular, a pular, a pular, e todo mundo ficou assim, ó... Muito feliz, muito, muito, muito feliz! Olha lá, a multidão festejando! Olha, crianças, todo mundo festejando com o coxo! Mas, todo mundo estava festejando, sabe quem? Pedro e João! Pedro e João falaram assim... Não, pessoal, não! Quem fez o milagre foi Deus! Toda honra e toda glória deve ser dada a... Adeus! Adeus, crianças! E naquele dia em diante, todo mundo passou a crer que quando temos fé, o milagre... Acontece! Então, se você crer, crianças, seja qual for a situação, o milagre vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua vida! Então, fecha os olhos, ora, pede a Deus, não olha para a situação, enquanto o coxo olhava para todo mundo pedindo uma esmola, ele não alcançou o milagre, mas foi ele olhar para Pedro, o homem de fé, o milagre aconteceu! Então, fecha os seus olhinhos e ora, pede bem forte com o coração para Deus, que o milagre vai acontecer! E quando acontecer, nós vamos, nós vamos festejar! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Legenda Adriana Zanotto